E aí rapaziada, tranquilidade? Pra quem não me conhece, eu sou o Charles, conhecido como Chavão 13 Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo novo aí, certo? Hoje o dia tá insano daquele jeitão, tá chegando no canal agora? Deixa o likezão aí, não é inscrito, se inscreve, certo? Vamos que vamos, vamos arrumar a meta aí de meia milha, certo? Já se inscreve aí se você não é inscrito Tamo indo ali rapaziada, agora não poupa tempo, certo? Pagar o documento ali da moto, do carro, pagar tudo E já passei ali, já lavei o carro, mano, não deu pra gravar pra vocês Porque eu tava na maior correria, agora é 9,8h45 E eu tô colando ali no poupa tempo pra pagar isso aí De lá eu vou esticar lá pra Santo André, vou lá no escritório, certo? No escritório aí onde a gente trabalha pela internet, vamos que vamos, daquele jeitão E tamo como na Evoqueira, daquele jeito E é isso rapaziada, acompanha meu dia aí, acompanha minha rotina, certo? Vem comigo que hoje o dia tá insano, tá pesado Outra, o Sonata tá chegando aí também, certo? Não sei se eu vou conseguir gravar pra vocês nesse vídeo ou no próximo Mas ele tá chegando hoje Não comprei de volta o carro, tá rapaziada? É do meu cunhado, ele tá vindo aqui A gente vai resolver algumas coisas aí E vamos que vamos, daquele jeitão E bora pro vídeo, já já poupa tempo E vamos que vamos, acompanha aí que o videozão tá pesado Brota, bora! Rapaziada, eu tô muito atrasado, velho Cês não tem noção Lamei o carro ali Fui no... é... Fui no poupa tempo Fui no correio Certo? Agora eu tô falando lá no escritório, maninha Lá em Santo André, velho Ô, Santo André, as ideias São Caetano do Sul Então é um rolezinho, mano Coloquei aqui no Waze aqui Tá dando pra chegar lá 10,55 Agora é 10,21 aí, ó Vamos que vamos, daquele jeito É que São Paulo é embaçado, rapaziada O trânsito, ó Não tem jeito Não tem ponto de correr Aí tipo assim É uma faixa aqui Outra ali Não dá pra andar, rapaziada O bagulho é louco aqui, mano Passar aqui Esse monotrilho aqui, ó Pra quem não sabe É uma obra do monotrilho aqui, ó, rapaziada Já tem uma cota essa obra, hein, mano Mas é uma obra monstruosa, né? Então Deixa eu botar a câmera aqui Ver se ela fica um pouquinho E daquele jeito Vamos que vamos Epa Cuidado pra não cair, câmera Epa Quase foi Preciso trocar de câmera também, rapaziada Pegar aquela Canon lá Que igual a que a gente tinha Que é bem melhor que a GoPro Pra poder gravar dele, né, mano A GoPro é pequenininha É legal e tudo Mas A qualidade da outra É superior demais Então vamos que vamos Daquele naipo Daqui a pouco a gente tá lá no escritório Vou gravar tudo pra vocês Fechou? Isso aí, rapaziada Chegando aqui no escritório já Certo? Tô a 400 metros Vou tentar gravar lá pra vocês Pra vocês verem como que é certo Como que a gente trabalha Como que a gente consegue Ganhar a grana aí pela net E vamos que vamos, mano Esse vídeo aqui é mais um dele mesmo A gente vai almoçar também E não sei se eu vou jogar o sonato Nesse vídeo ou no próximo Mas vamos que vamos Que o vídeo hoje tá pesado E hoje o dia vai ser insano Daquele naipe Isso aí, rapaziada Acabei de chegar aqui no escritório Só salvinho Daquele naipe Só força Só força Vamos que vamos, rapaziada Daquele jeito Tamo aqui na contabilidade monstra Deixa eu tampar aqui Porque não pode ver números E vamos que vamos Daquele jeito Depois de jogar um play Ué, cadê o play? Ah, mano Eu tirei Porque senão Você ia chorar hoje, né Eu vou tirar daqui Senão o chavão vai colar E vai ficar chorando aí Vai perder Levar um sapico E hoje vamos almoçar onde? Ah, vamos escolher aí Outback Um lugarzinho tranquilo Você que vai pagar mesmo? Mas não tanto faz É, rapaziada Já já nós voltamos aí Em algum lugar do mapa Almoçando Vamos que vamos Vamos fazer umas contabilidades aqui Certo? Graças a Deus Dando tudo certo aí Os nossos projetos Só começou, hein Só começou Daquele jeito Nos surpreendendo aí, rapaziada Na verdade nos surpreendendo não Porque a gente já esperava, né A gente sabe do nosso empenho E do nosso Da nossa dedicação Dentro do que a gente faz, né, mano E a gente fez todo um planejamento Pra 2020 E tá dando tudo certo Graças a Deus E vamos que vamos Já já a gente volta aí Em algum lugar almoçando É nóis Pode ir para Eu quebrei com relação Ao financeiro do caminhão, né Financeiramente E aí Fui mandado embora Do meu serviço Então Fui mandado embora do trabalho Tava com Dívida do caminhão E aí tava errado, né Daquele jeito E aí Eu tinha que buscar o plano B de novo Porque eu só tava com o YouTube E com o meu pai agora E as contas não fechavam Só que tu lembrou daquela parada Eu lembrei da parada Tanto é que Na hora que o Eric me chamou Eu falei Puta Eu tava Eu tava tipo Sabe quando aqui Tá em stand-by na sua mente E você nem lembra Na hora que o Eric me chamou Lembrou de E aí E aí E aí Que que é isso aí Mano Tá Não pode ver não Só Calma Confia Só confia rapaziada É que as novidades Vem pesarem Daquele jeito Dá Dá atenção na assinatura do pai Aqui Dá atenção Dá atenção Você é louco Que autógrafo Bora Deixa ele ir dirigindo já que ele vai pagar o almoço Rapaziada Só salve Dá aquele nairo rapaziada Fechamos o teto aqui rapaziada Porque mano, tá sol, tá calor demais Não frita aqui dentro Só um defeito que esse carro tem rapaziada Aqui não abre o teto Igual o Avelar Esse cara fez, mas é só panorama Avelar vai chegar Não, vai chegar, vai chegar outro Vai chegar outro, meu irmão Vai chegar outro daquele nairo Que é isso rapaziada Vamos ali pegar o rango, almoçar Vocês vêm com nós, daquele jeitão Só vamos Só força Almoçar ali Vamos né, você vai pagar Daquele jeito Que bom, tá aquele nairo Bora rapaziada, bora Tira com nós esse rango, vai Já peguei aqui Tá chato hein mano Rapaziada, a gente tava tão empolgado E tão falando dos projetos Que a gente até esqueceu de gravar o almoço E ainda deixou o ticket do estacionamento no carro Cê é louco Mas é isso rapaziada, almoçamos Já vou esticar o carro lá na frente Lá, já te pego lá já Por onde a gente vai sair É por aqui né A gente espera aqui então Então é isso rapaziada Almoçamos O Will foi ali pagar o estacionamento Da hora cachorro Cê tá doido Vamos que vamos rapaziada É isso, vou deixar os meninos ali no escritório agora Vou esticar pra casa Porque Metei macho Daquele jeito Eu acho que o Sonata já deve ter chegado Vamos que vamos Esperando o Cris rapaziada Que ele foi ali em cima O dia que eu lavo o carro Chove O azar Aí faz parte Tá bom Então é isso rapaziada Vamos que vamos Reuniãozinha feita ali com Com a rapaziada, certo? O farolzinho abriu e marcha Devagarinho aqui pra câmera não cair né Se der um sulavanco aqui O bambu vai, cai E aí Aí já era Se eu não me engano aqui Acho que aqui é Heliópolis hein rapaziada Se liga Aí ó Eu acho, não tenho certeza Eu acho que aqui é a quebrada do Heliópolis Se liga essa chuva rapaziada Cê tá doido velho Rapaziada, esse vídeo aqui eu acho que vou finalizar amanhã, certo? Não vai dar pra continuar gravando Não vai dar pra mostrar o Sonata pra vocês hoje nessa chuva Então fica pra amanhã continuidade, fechou? Tamo junto, amanhã nós volta E aí rapaziada E aí rapaziada No continuidade aí ao vídeo de ontem, certo? Sonata chegou Conforme eu falei pra vocês É meu não Olha os proprietários ali Isso aí rapaziada Não compramos o carro de volta É Como eu disse pra vocês O carro é do Do meu cunhado e do meu sobrinho, certo? É Eles vieram pra cá visitar a gente Fica ligeiro aqui Que aqui é embaçado rapaziada E decidi colocar os dois carros aqui pra vocês Mano Fazer meio que um comparativo É Acho que logo logo ele vem embora pra cá Pra São Paulo morar aqui É E aí vai ficar tudo junto aqui Os dois carros Enfim A gente já tá bolando um plano aí muito louco Tô com a chave dos dois aqui ó rapaziada Certo? E pra você ver ó O Sonata é um carro que não faz feio Ao lado da Land Rover É um carro sensacional rapaziada Sem palavras É o que era meu mesmo ó Pra vocês verem Interior caramelo Certo? Trouxe esses panos aqui Que era pra cobrir meio que a A placa Mas aí a gente deu um jeito ali Um carro 2011 rapaziada Zerado Zerado Não tenho o que falar do carro E aqui é a Land Rover Acho que vou vender ela em breve Vai ficar com ela? Já tô negociando ali com ele ali rapaziada Vamos ver aí o que a gente decide E vamos que vamos E sem palavras rapaziada É O Sonata tem coisas rapaziada Que a Land Rover não tem Tá? Só pra deixar bem claro pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês Ó por exemplo Ela fecha Certo? O teto A Land Rover também fecha tudo A Land Rover não tem teto solar É só panorâmico Já o Sonata tem o teto solar Uma outra coisa que ele tem também É que eu tô com a chave no bolso aqui Ó Eu venho aqui Aperto o botão e ele destrava Tá vendo? Ele já destrava A Land Rover não tem isso rapaziada Ela destrava e trava Só com a chave Ela não tem nenhum sensor Aqui eu tô com a chave dela no bolso também Ela tá destravada Mas eu vou travar pra vocês verem Que ela não tem nenhum sensor Ou alguma coisa do tipo Que eu chegando aqui Ela destrave Tá vendo? Ó Tô com a chave na mão Não destrava Só destrava na chave Certo? Então são detalhes Ela também não apaga o farol Quando você Desliga ela Permanece aceso o farol Tem que desligar manual O Sonata apaga tudo Por mais que esteja Aceso E é isso rapaziada Esses são os dois carros Certo? Vou fazer um videozinho agora Voltando com Com o Sonata Já gravei aí muito Com a Evoque né Vou voltar ali Com o meu cunhado Ele dirigindo ela E que carro velho Eu sou apaixonado Por esse carro rapaziada De verdade mesmo São dois carros Sem palavras Que se eu pudesse Eu teria os dois Isso aí rapaziada Aí ó Sonatão certo? Direita Vamos que vamos Vim nele aqui Meu cunhado tá ali na Evoque Ali atrás Ali ó A bichona lá Ave Maria Direita Então é isso rapaziada Não tenho o que falar do Sonata É um carro sensacional Sem palavras pro carro E... O carro é... Cê é louco É... Esse carro é nave E aí, curtiu o Sonatão? Foi demais né Nave rapaziada Nave Então é isso rapaziada É nóis Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Do videozão certo Sonata Versus Land Rover Evoque Tamo junto demais Deixa o like Não é inscrito Se inscreve E até o próximo vídeo Fechou? Tamo junto